Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo Não vou perder a paz e entrar em desespero Melhor o fim das coisas que o seu começo Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo O Deus que eu conheço é Deus de renovo Não importa a circunstância, luta por seu povo Eu sei que nele eu posso ser feliz de novo